Estou muito jovem para começar a aprender como fazer Super Mario Bros. 2? Obrigado, Kevin. Muito obrigado, S-Bog3, por as $50 donações. O Super Mario Bros. 2 foi um evento incrível e eu não posso agradecer por ele agora. E com isso, vamos começar a fazer um ataque com Yume Kojo, Doki 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 Doki. Olá, isso é Yume Kojo, Doki 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 Doki. A melhor sombra que é o RomHacker, o que é... Esse é o número de jogadores. Eu gosto de falar que é o melhor run hack de Super Mario Bros. 2. Muito bom! Na verdade, a história é diferente. Durante a run eu posso ir contando como isso virou Super Mario Bros. 2. Ah, legal! Esse é um jogo desenvolvido para o Famicom Disk System. Acreditem que se quiser, tem um acessório para o Famicom, o NES do Japão, que faz que ele leia disquetes para aumentar a capacidade do cartucho. Sim, os disquetes eram para aumentar a capacidade e criar jogos novos. Então esse é um deles. O Zelda 1 também tinha esse sistema e acho que foi por isso que foi uma das coisas que tiveram que mudar na versão americana. A gente só tem alguns loadings um pouco grandes nesse jogo. Deu erro? Não! Vai acontecer isso no começo, é meio chatinho mesmo. Mas tem que reiniciar o jogo ou só esperar um pouquinho? Não, tem que ir tentando até dar certo. Agora foi. Então eu posso escolher qualquer nível que eu gostaria. Então eu vou começar o nosso capítulo nesse jogo. Ou board, se preferir. Ele vai usar um Fire completo, mas não importa muito. Só por causa que se ele der o game over, ele poder voltar para o level que ele estava. 3, 2, 1, vai. Vamos começar agora. Então como vocês podem ver, o cenário é bem familiar. Isso é a essência de Super Mario. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Vou esperar. É... Não, mas... Vamos chegar a tomar. Mas... Enfim. Ele foi feito para promover um evento da Fuji Television que tinha esse nome, né? Yumi Kojo. Está tudo bem. E aí eles fizeram a parceria com a Nintendo. Então os quatro personagens, né? A gente tem o Imagin, que é o personagem principal. A Lina, que é a namorada dele. E o Papa e a Mama, que são o pai e a mãe do Imagin. Eles são os quatro personagens principais. E o Lucky está jogando com o Papa. O Papa, ele é o personagem que corre mais rápido e tem mais força. O que significa que toda essa... Qualquer coisa que ele pegue é o que tenha menos animação, né? Porque ele levanta mais rápido. Então... É assim, é o personagem ideal para você ir rápido. Se não fosse pela questão de ele pular tão baixo, né? O pulo dele é muito baixo. Então algumas vezes ele vai ter que perder tempo para carregar o pulo. Segurando para baixo, como ele fez aí agora. E tem um... Um pequeno trickzinho que ele sempre... Anda mais rápido quando ele está segurando alguma coisa. E quando ele combina com esse tapete mágico. Acontece que ele fica com essa velocidade gigantesca aí. Esse trick também funciona na versão do Super Mario, não? Sim, isso é Super Mario Bros. 2. Só os personagens, eles eram licenciados pela Fuji Television. Todos os inimigos, cenário e tudo mais, foi tudo obra da Nintendo. É tudo licenciado pela Nintendo. Então eles usaram a mesma base, só trocando os personagens para o Super Mario Bros. 2. No caso, o Imagin virou o Mario. A Lina virou a Peach. A Mama virou o Luigi. E o Papa virou o Toad, né? Tanto é que o Toad faz exatamente a mesma coisa. Se ele carrega algum item, algum inimigo, ele fica mais rápido. E ele também é o personagem mais rápido do jogo e pula bem baixinho. Os outros a mesma coisa. Tanto a Mama quanto o Luigi tem aquele pulo grande assim, bem alto. E que parece com menos gravidade, porque ele cai bem devagar. A Lina e a Peach tem a questão de flutuar no ar por um tempinho. E o Imagin e o Mario são os personagens mais equilibrados, assim. Que não tem nada de especial, mas correm e pulam em uma velocidade aceitável. E aqui é o primeiro trick. Esse tipo de trick tem no Mario Bros. também. Sempre que você toma um dano de alguma coisa. E tem uma... Alguma corrente, alguma coisa assim. Que você pode interagir de subir ou descer, né? Uma escada. E você tá meio que dentro da hate box de algum outro inimigo. Ele te empurra pra baixo. E aí você pode atravessar a tela pra já ir direto pra próxima. Essa troca de tela nem sempre é linear. Ela pode te levar pra alguns lugares meio nada a ver. Então você tem que saber bem o que você tá fazendo. Por isso que ela só é útil esse trick em alguns pontos, Darren. Enquanto isso ele já passou o primeiro mundo, né? Já tá indo pro segundo. E assim, tá. Por que que esse jogo então virou o Super Mario Bros. 2, né? É... Quando saiu o Super Mario Bros. 1, que foi um sucesso. Tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Então a partir de ali já começaram a pensar numa sequência. E inicialmente a Nintendo queria fazer como sequência um jogo cooperativo. Um jogo diferente. Alguma coisa pra mudar o estilo do primeiro jogo. Pra ser alguma coisa nova. Mas no final das contas, por algum motivo que até hoje eu nunca encontrei muita explicação. Eles desistiram daquela ideia e fizeram o Mario Bros. 2 na mesma base do 1. Com o mesmo gráfico, a mesma coisa. Só com levels novos. Né? E esse Mario é conhecido aqui no ocidente como o Super Mario Bros. The Lost Levels. É. Então, aí eles lançaram isso no Japão. E aí, quando ele veio... Quando lançaram no Japão e o pessoal tava no processo de tradução aqui, né? Pra tentar lançar na América. Aí eles tavam testando e tal. Jogaram um tempinho e sei o que. E... Japão! Esse jogo tá meio difícil, né? Esse jogo não tá muito fácil. E eles ficaram meio decepcionados que o jogo era a mesma coisa também. Então eles tavam com medo que o jogo não ia vender. Que o pessoal ia se frustrar muito fácil. Porque... Por causa das fases difíceis, tudo bem. E não tinha mais nada que atraísse de novo no jogo. Então eles tentaram entrar em algum acordo com a Nintendo. Pra ver se eles conseguiam produzir um outro Mario Bros. Pra lançar aqui no ocidente. E aí, vai conversa, vem conversa. Eles lembraram. Pô, a gente tem esse jogo aqui. É... Pô, a gente fez praticamente tudo no jogo. Dá pra dar uma adaptada. Aí os caras gostaram e tal. E eles adaptaram pra Super Mario Bros. 2. Tanto é que no Japão eles nem falam... Eles falam Super Mario Bros. do USA, né? Eles nem... Sim. Pra eles, o Mario Bros. 2 é o Lost Levels mesmo. É... Tanto no NES como no Super NES, a gente tem alguns históricos de jogos que receberam esse nome de USA. Vídeo, o infame Final Fantasy USA também. Sim. Exatamente. Então... É, eu acho que o Lucky quis mostrar a Run mais como curiosidade, né? Pra mostrar como o jogo existe e as pequenas diferenças que ainda tem mesmo com... Mas... Uma coisa que é interessante... Sendo praticamente igual ao Mario Bros. 2. É... Mas uma coisa que é interessante é que mesmo não sendo tecnicamente falando lançado como Mario, né? Esse jogo veio a trazer depois algumas coisas que ficaram na série, né? Como o Birdo e o Chi-Guy. Sim. É, porque eles eram personagens da Nintendo. A Nintendo criou todos os vilões aí, né? Então... Eles nunca... Acho que os bosses do jogo, pelo menos, eles nunca reaproveitaram. Mas os inimigos das fases eles reaproveitaram alguns, sim. Sim. Uma das coisas que eles implementaram no Mario Bros. 2 foi o botão de correr, né? Que tinha no 1 e nesse jogo não tem. Acho que até o Lucky tinha falado na entrevista. Então não tem como ele ir mais rápido que isso. O único jeito dele ir mais rápido é só agarrando alguma coisa mesmo. É... Aqui tem mais um pouquinho de... Cavar. É... Aliás, pra quem for ver mais tarde, no mais tarde vai ter o Super Mario Bros. 3 Mix. Fizeram uma ROM Hack que... De se bater palmas pra quem fez. Porque o cara conseguiu incorporar elementos de todos os jogos, de vários jogos de Mario. Tanto os clássicos, como até alguns futuros, assim. No... Naquele jogo. Uma ROM Hack, cara. De Nintendo, assim. Ficou fantástico. E... Inclusive eles conseguiram até implementar. Eles... Colocaram um código mesmo a mais no jogo. Pra algumas fases ficarem parecidas com o Mario Bros. 2. De ter essa seção de cavar. A seção de você... É... Por exemplo aqui que você vai pra... A... A fase é só vertical, né? Se você sair ali pela direita, você volta pra esquerda da tela e tal. Sim. E isso não tinha no Mario Bros. 3. Eles colocaram dentro do jogo. Então foi fantástico. Se vocês quiserem ver... Quem puder ver mais tarde, eu recomendo muito. É... É... É uma comunidade... É uma comunidade impressionante. O pessoal do Run Hack, velho. É... É algo fenomenal. É... 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 Os bosses... Eles vão repetir mais pra frente. Eles acabam sendo os mesmos bosses quase. Só que... Precisa... Com mais hits. O único que... Perdão, perdão. É... Eu só ia perguntar se ele ia jogar... Tipo... Ele vai jogar todas as fases de todos os personagens? Não. Ele só vai jogar com... Um personagem. Essa é uma das diferenças do... Do Mario Bros. 2. Porque lá você tinha a tela de seleção de personagens em todas as fases, né? E... Aqui não. Aqui você tem que... Escolhendo um personagem... Se ele não tivesse o save, né? Nem ia aparecer aquela tela de novo. Mas quando ele tá jogando com o save, aparece. Se escolhe um personagem, você tem que jogar todas as fases até o final. Pra você conseguir o... Real 100% do jogo, você tem que jogar todas as fases com todos os personagens. Nossa! Tem uma run disso, mas dura mais de duas horas e meia. E é bem repetitiva, né? Então acho que não vale muito a pena pra mostrar numa GDQ. É, eu entendo. Até porque se só ia mostrar as diferenças de jogabilidade dos personagens... As fases são exatamente iguais. Uma coisinha que tem também é esse somzinho do... De hit nos bosses que... Sem bônus. Eles mudaram também pra versão de Mario Bros. 2. Esse som meio esquisito. Não parece muito bem um som de dano, né? É. Parece um grito. É, poderia ser o... É, mas é engraçado que ele é igual pra todos os bosses. É, então esquece. Eu tentei... Eu tentei... É... 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 Vai pro bônus, né O incentivo da batalha do Coolix Do Mario RPG Que vai ter de madrugada O Lee vai tá comentando, né Eu vou tentar, cara, mas eles já tão atrasando Tanto esse negócio Tá ficando muito de madrugada Se continuar assim é capaz do Mario RPG Começar às 6 da manhã Aqui Ele vai pegar essas frutinhas e vai fazer uma estrela Spawnar Ele vai tentar uma quick kill na Birdo Se der tempo Normalmente dá Não tem muito segredo no platform E... deu Nice Pra quem tá chegando agora aí Esse é o Yumi Code Doki Doki Panic Ou o protótipo do Mario 2 Se você quiser jogar Super Mario Bros 2 Vai ser a mesma coisa desse jogo Eu garanto, não vai ter quase nada diferente Agora tá pegando uma carona no tiro da Birdo Você só não vai correr, né É, tem muito pouca diferença Ah... Luigi, mas... O que é o seu nome? Lena? Você realmente não pode fazer o esguicho Deixa eu ver se faltou alguma coisa eu falar Do jogo Ah, na fase passada que ele passou por aquelas baleiazinhas que tinha o esguicho dela Ao mesmo tempo que o topo do esguicho funciona como plataforma Se ele passasse por ali ele tomava dano É meio que uma coisa desse jogo Tipo, você pode... Igual o tiro da Birdo que ele tomou Pegou carona agora há pouco Muitas coisas do jogo te dão dano Mas se você ficar em cima delas Elas funcionam como plataformas também E ele não conseguia pular por cima Justamente pelo Papa ter um pulo muito baixo Os outros personagens todos eles conseguem Então ele tinha que esperar alguns Ali é uma coisinha só Ele pega aquele... Aquele Shy Guy Porque se você deixar ele cair por conta Ele cai mais rápido que você E pode ficar te dando dano É Ah, com essas máscaras, Jesus É Aqui ele inclusive joga a chave Pra tentar manipular Elas a não ficar atrapalhando tanto Quase Ele errou a porta e tomou um dano Agora ele vai... 4-4-3 Nossa, ele saiu dali pra não ser snipado Pelo inimigo Esse é o boss diferente do jogo Não sei por que Agora eles resolveram fazer um novo Essas chamas ambulantes Que quando elas morrem Elas viram os filhotinhos Você tem que matar também Ele tem que tomar cuidado Que ele só pode tomar mais um hit Mas ele não pode tomar um hit, né? Porque senão ele morre Mas tá de boa agora Gostei do barulho no final O Mario RPG é do NES? Não, ele é do Super Nintendo Super Mario RPG Que vai ser mais tarde No algo antes também tem Mario Mario Bros. 3 mix E vai ter Super Mario Kart Aliás, Mario Kart 64 É muito bom Mario Kart 64 é muito bom mesmo Vai ser com... Provavelmente o melhor jogador do mundo Eu não digo melhor assim Tem jogadores melhores Que ele em Time Trial Mas pra questão de run Ele é muito consistente Hum... É, o Mario Kart vai... O Mario Kart 64 vai ser com os skips, sim Eita, ferra É, o Mario Kart 64 é muito bom Muito maneiro de ver Eu acredito que esse é o primeiro Grey Birdo que estávamos contra o jogo Essa não tem que ser de qualquer Então, foi legal É, essa Birdo É uma das cinzas Que tem na run Que ela não gosta de nenhum tiro Ela só gosta de fogo Então ele tem que usar só aqueles blocos Pra matar ela Eles chamam de bloco de palhaço Eles não sabem direito o que é aquela cara Parece um palhaço Então eles chamam de palhaço Parece Pelo menos parece mesmo É, o Lack disse que essa fase é bem difícil também Pelo fato de você não pode correr Tem vários inimigos e Essas aranhas Joaninhas Que ficam nas árvores Assim que você está passando Elas aumentam a velocidade Então Se você não souber bem o que você está fazendo Elas vão te dar dano É, pra você subir, né Sempre tem Tem esse gimmick Que Se você conseguir apertar o pulo Logo que você solta Do cipó Ou da escada Ele conta o input ainda Então você Escala um pouquinho mais rápido Hum Ah, legal, é É, ele deu aquela subidinha ali no No pé de feijão Só pra cair de novo agora É Sessãozinha vertical Que ele tem que ficar desviando Dos espinhos Mas nada de muito Complicado Eita Uma coisa chata é que Você tem que Às vezes os inimigos Ou os próprios outros tiros Da Bordeaux Eles Anulam uns aos outros Se você Atira no lugar errado Pode ser meio frustrante Você perder os tiros Por conta disso Justamente porque Esse jogo não Não tem O dano acumulado, né Então tipo Um objeto só cancela o outro Não dá dano Não tem ano Maneira É, então tem que tomar cuidado Agora ataque aéreo Essa parte pode ser chata Tem que ser a fase mais difícil No jogo É uma fase muito longa É Provavelmente é igual isso lá Na fase mais difícil Do jogo É, então... Ó Ó Daqui Uh Quase que ele tomou o dano da bomba Né Aqui tem um spawn muito grande Nossa Ah, ele teve que tomar o dano É, muito troll mesmo O que dizia no jogo original? É É É É E agora ele tem que Ainda Vai ter que Tem uma sessãozinha Não muito trivial Até o fim E morreu é o começo da fase Ou tem checkpoint? É, tem o checkpoint Assim Da última Da última porta Que você entrou Igual no Mario Bros. 2 Ah, entendi Ó Ó Nice Nice Ah, o coração Não vai conseguir pegar Ou será que vai? Será que vai? Deu Friamente calculado É, é bom pra dar uma segurança Um pouco maior pra ele Porque Essas flores Que gospe em fogo São muito troll E Ele ainda vai ter A boss fight No final Que é Ratinho versão 3 É Bem chato Porque ele tem que Ficar esperando Ele jogar as bombas Numa posição boa Pra Pra poder Atingir ele E muitas vezes Ele toma dano Por conta disso Bom Ele agora vai pro Pro ratão Não tem um rato Não tem um rato Oh, entra Aqui tem outra Tem outro boss Se não me engano Esse é outra Diferença Tem outro boss Nesse mundo No Mario Bros. 2 Ah, legal Não é esse rato Eu acho que eles Pensaram que Talvez deixar o rato Três vezes É repetitivo demais Esse rato Esse rato aí Que Não Não vou fazer Não vou fazer Essa piada Não Ia ser Grossa Ela é Ted Max 6-1 Penúltimo mundo Ele tá falando Que Pelo menos Ele escolheu O mundo Certo Toda vez Aquele dano Foi inesperado Esse campeonato Não É uma maratona É uma maratona Pra caridade Então Ninguém Tá competindo Tá mais Só mostrando Como é que é O jogo Por uma boa Causa Também não Estou preocupado Ou sobre Essa Nossa senhora A tua bala Passou muito perto Ele foi Foi na cara E na coragem Foi Aqui ele tá fazendo Dando umas pequenas Pausas Só pra Não Não tomar Um Chegar Na cabeça Eles caem Ali onde você Cavou Agora ele disse Que tá um pouco Assustado Porque vai ter A Birdle Que porém Espera Oi Caramba Alô Não tá me escutando Agora o que você vai fazer Alô Pessoal da Stream Pode me falar Se tá saindo meu som ainda É Eu também quero perguntar Sobre eu Porque eu acho que Caiu que tá vindo pra mim Ah foi você Não porque eu escutei você Chamando Eu achei que tinha dado Alguma coisa errada É Ok ok Não é porque eu também Fiquei aqui com Um áudio bugado Aqui mais uma fase Que ele pega carona Não tem um jeito De fazer essa fase Assim De ser pegando carona Nessas águias Sei lá Porque o Shy Guy Ele tava com fome Puta Se ele conseguir Ele vai Acho que Agarrar um desses Ele não tá Riscando muito não Seria ideal Se ele agarrasse Pra diminuir O spawn De coisas na tela Ah é verdade Porque O lado limite É Legal Mas ele foi Só Só safe Mesmo Shout out to Lack Por ser o primeiro streamer Que eu comecei a assistir Sempre divertido de assistir Mais um Birdo Verde Isso foi um ótimo kill Boa 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 E 20hz Caraca Ele podia estar brincando só também Não precisa de tudo isso Uou Muito bom, velho Eu nunca vi ele pegando esse run Caramba Ele acabou de falar, eu nunca fiz isso antes Muito bom Essa é bem assustada É GDQ Uma versão nova Da Hydra Que tinha no mundo 2 Essa também toma só 3 hits Felizmente Final world Espera Bom, agora a gente vai pro set 1 Último mundo, então só falta 2 fases Últimas 2 fases Essas fases provavelmente Muita gente vai estar acostumado Porque elas aparecem em todas as runs de Mario Bros 2 Também Aqui é mais rápido ir pra esquerda Nunca acreditem que Jogo de plataforma é sempre Segurar a direita Gente Eu gosto muito do som Eu gosto do som Eu gosto do som Eu gosto do som Ok Aqui tem uma nova mudança Do SMPT USA Aqui como vocês podem ver A temática de nuvem E tudo mais Esse último mundo seria Teoricamente A fábrica dos sonhos Que o vilão do jogo Aquele sapo gigante Que eu esqueci o nome agora Que ele tinha invadido Então agora eles estão indo lá Pra recuperar o controle dele de volta Hum Hum Ai meu deus Explicando né Que esses pulos que eles dão Nas escadas E na Pra escalar mais rápido Tem um É Tem um espaço de 3 frames Pra você Acertar eles Que é 1,20 avos de 1 segundo É 1,20 avos ainda continua Um trick bem Curto E de espaço Sim Tem um timer global E Eles sempre estão indo Bom Aí tem a A parte da Das cordas Que aceleram Padrão de jogos Dos nens Dos nens É Aqui mais uma vez Ele vai fazer aquele Trickzinho De De pular Na parede E Não pegar a loading zone Da corrente ali Nice É Ele consegue Esquipar também Toda essa Esse labirinto Ele consegue Pular É Com a mão Na Na corda Ou ele tem que tipo Clipar na parede ali pra dar espaço pra pular Ele clipa na parede ali Na verdade tipo Ele poderia fazer as duas coisas né Mas clipar na parede eu acho que é mais fácil Aqui É Na versão de Mario Bros 2 Essa chave fica separada da Birdle Aqui você obrigatoriamente tem que derrotar ela pra pegar a chave Hummm E agora ele vai Pra última sequência do jogo Que tem É igual no Mario Bros 2 também quando Lá no caso é uma águia né Ao invés dessa máscara bizarra aí Vai revelar a verdadeira face dela Ó Ele foi risky aqui porque ele podia tomar um dano E último boss agora Onde a gente faz ele aprender a comer os vegetais Ah Ah Ele pegou Não conseguiu pegar o primeiro Aqui ele só Ele só precisa de 4 hits No Mario Bros 2 Eu acho que são mais Tenho certeza que são mais Mas eu não sei quantos são exatamente Entendi Hummm Não contou Não contou esse Falta mais dois Mas Aquela cebolinha pra Oh nice Ah E foi muito cedo Uh Ú Último hit GG 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 E o tempo vai ser assim que ele entrar na porta no final do jogo Ah Time GG 31,43 Bem perto do PB dele hein Muito perto Muito perto Muito perto do PB dele Sério? Que legal aí Sim O PB dele em real-time é 31,20 Eu acho Boa 31,40 Então foi 15 segundos sobre o meu PB E o recorde atual do mundo Então... Eu realmente pensei que ia ser um PB Porque nada realmente foi errado Hum Estou super feliz com esse recorde Ele achou até que podia ser um PB Porque o... O PB dele não tá otimizado ainda Ele teve inclusive uma morte no PB dele E aqui não teve nada indo muito errado Ele achou até que podia ser um PB Ah Ué, ele tá mostrando... Ele tá mostrando o final porque você precisa dos quatro... Terminar com os quatro personagens pra mostrar o final Por isso que ele tinha o... O arquivo pronto lá, só pra poder mostrar o final pro pessoal Entendi, legal aí É um final diferente do Mario Bros 2 O Mario Bros 2 é só o Mario sonhando Então... Best final É Pelo menos olha só que legal Manteve uma referência pro jogo original mostrando que era um sonho Sim, exatamente Sim, exatamente A referência Bom, então isso aí foi o Umicode Doki Doki Panic Então... Furzinho aí, obrigado aí pelos comentários Eu imagino...